Por que que é tão chato ser adulto, né? É muito chato ser adulto. E eu não tô falando a parte de boleto, que até virou meme, né? Todo mundo já fala assim, nossa, a pior parte de ser adulto é boleto. Saudade da infância que não tinha boleto. Não, não tô falando disso. É outra coisa. Deixa o teu like aqui, se inscreve no canal se tu não é inscrito. Seja muito bem-vindo. É um bate-papo aqui onde tu pode estar participando também. Tu deve participar, pode deixar nos comentários aqui. Essa pergunta que eu já fiz no começo, que é... Por que é tão chato ser adulto? Por que que eu comento isso? Tava na praia, faz uma semana, duas semanas. E eu tava com muita vontade de tomar um banho, né? De mar. Tava com muita vontade de tomar um banho de mar. E ao mesmo tempo, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu fui... Cara, não, mas tá frio, né? A água vai tá gelada. Eu vou ficar doente. Depois eu vou sair num... Tem toalha aqui, vou ficar aí tremendo em uma vara verde. E eu olhei assim, e tinha tanta criança no mar, assim, sabe? Tipo, cagando. Cagando não, não tava cagando na praia, não. Tavam tomando banho de mar e se divertindo. E quando é que a gente para de ter essa coragem? Quando é que foi ali que a gente começou a pensar nos problemas muito antes de ir lá e se divertir e fazer acontecer o negócio? Não tenho, assim, o momento exato que isso aconteceu. Vocês lembram o momento exato que a gente começa a botar os problemas sempre em primeiro lugar? Tipo, já pensar lá na frente, essa ansiedade. Ai, que eu fico doente. Fica doente, cara. Fica doente. Toma um banho na água gelada, só que não é legal. Não tem mais prazer nisso. E não sente mais o prazer que a gente sentia na infância nessas coisas. Outra coisa, eu ia muito na Big Tower. Pô, sempre que ia com meus pais, eu ia pro colégio no Beto Carreiro. Big Tower é uma torre no Beto Carreiro, pra quem nunca foi, que é uma torre de 100 metros. E eu adorava ir lá, cara. Eu ia muitas vezes, assim, ficava na fila esperando pra ir de novo, pra ir de novo. Eu e várias crianças. E eu via os adultos, o professor, assim, não queria ir, que tinham medo. E hoje nem me pagando eu vou naquilo lá, cara. Não tenho porquê. Como é que a gente fica tão frouxo, né? Adulto frouxo. Cagão, a gente vira um adulto cagão, cara. Por que isso? Porque a gente pensa muito nas consequências, já, do que vai acontecer, do negócio que nem vai acontecer. Essa ansiedade, né? A gente tentar prever tudo. A gente tenta prever tudo e 99% das coisas nem acontecem. E a gente deixa de viver. A gente deixa de viver, né? Porque, pô, a partir do momento que eu não fui no mar, eu deixei de viver o que aquelas crianças estavam vivendo. Que era se divertir, sentir aquela água gelada. Eu, naquele momento ali, pensando mil desculpas na minha cabeça. Ah, melhor eu não ir, não. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Que doideira é isso, né, cara? Vocês já passaram por isso? Me conta nos comentários, assim, sentimentos da infância que vocês percebem que vocês não sentem mais, né? Acabou, parece. A gente não tem mais aquilo. Isso é o adulto chato, será? De ficar, não se divertir com mais nada. Por isso que quando tem um amigo que fala, ah, aquele ali não cresceu, né? Muito crianção, não sei o quê. Cara, a vez dá uma inveja, sabia? A vez dá uma inveja é porque ele tá se divertindo que a gente não consegue se divertir. Que é isso, né? A criança se divertir muito mais que a gente, mas não porque a gente não tem a oportunidade de se divertir. A gente simplesmente coloca muito problema na frente, assim. A gente não consegue se divertir porque a gente já tá pensando no que pode acontecer, na consequência, sabe? Então me conta nos comentários o que que tu sente mais falta, assim, de quando tu era criança que tu não consegue aproveitar agora ou nem sequer. Em algum lugar eu li que o bom de ser criança é que os monstros, eles estão debaixo da cama, né? E tu vira adulto, os monstros estão aí, atormentando a nossa cabeça o tempo inteiro. E isso vai muito sentido, porque a criança, tu fala, ó, tem um monstro ali embaixo da cama, tu mostra pra ela que não tá o monstro ali. E a gente não, a gente não consegue enxergar que o monstro não tá mais entre a gente porque ele tá na nossa cabeça o tempo inteiro. Ansiedade, tristeza, depressão, problemas, boleto. Todos esses monstros estão na nossa cabeça o tempo inteiro, na cabeça do adulto que não consegue se divertir. Não tem como eu voltar a ter aquele sentimento de tá na praia criança me divertindo? Acho que não tem, né? A gente não, simplesmente não volta àquele estágio ali que era uma coisa que nos fazia muito bem e a gente não pensava nas consequências, né? Adulto, chatice, a gente não consegue acessar aquele sentimento da infância ali que tu não pensava em mais nada, tu só tava vivendo aquele momento presente. Gente, eu tomei banho de mar, tá? Eu tomei o banho de mar, a água tava muito gelada, mas muito gelada. E eu saí já com a vontade de reclamar, assim. Por que que eu entrei nessa água gelada? Por que que eu fiz isso? A criança não, eu sinto que eu não tinha esse sentimento, assim. Não lembro de onde, eu tava na água lá, meu pai ter mandado eu sair. Eu não queria ter saído e eu saí e pensava, eu nem devia ter entrado mesmo, né? Tava frio. Nunca, cara. Isso é coisa de adulto. Adulto, chato.